Achei, botei ele de novo na fila e não foi Pô tomei tiro lá da... Nossa o cara lá do outro lado até me assistiram Ah caralho, não vai dar pra pegar ali dentro Deixa eu ver se eu consigo um Nossa, consegui mano Pegou alguém aí dentro Matei um sniper na pá e já matei uns 3 ou 4 pra sniper dele Ah não, morri Nossa, o alazão na faca mano Ah não mano Não tem nem bem aqui Puta que pariu Tem um carro bonito Tem um carro brilhado Tem um carro brilhado Vou caçar campers lá na igreja Paticando Nossa mano O cara errou o bazucado em mim O cara errou o bazucado em mim Ah Ah Para aqui o Zot, tem um cara na anti-aérea É eu to querendo pegar ele, vou dar uma subidinha Matou? Não Não Ai granada Cara, o gordo Era o gordo Era o gordo Mano Vai vai Era isso ai Tem os olhos Oi? Tudo camufladinho Chapéu né Tem um negócio dele É Deixa me ateres aqui na faca Vai 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 Opa Era o eufrase A partida é muito ridícula Eu peguei isso ai Opa Vi que engorajou de na faca Embora Fica Não Não Opa Opa Ei Eu 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 O usuário se juntou o seu canal Cheguei Ali ó, esquerda Deixa eu ver Atrás daquela pedra aí Deixa eu ver Eu vou tentar chegar lá sabe como né Uhum, tá dando pra mim ó Pronto Agora que a gente reuniu mais gente Tá dando pra fechar a partida mais rápida Ó tem cara do calhado E aí E aí carai tem um sank ali Eu tô olhando a fumacinha aqui fora Eu tô vendo ele aqui dentro É o seu carro Ô porra que se macia essa na parede Serela Vai abrir meu carro Ó o cara aqui ó Ó o cara aqui ó Ó o cara aqui ó Vou pegar ele lá atrás Não é pantamina não safado Filha da mãe, ai desceu Quem que é isso aí Eu A merda A merda Só tem uns truss por aqui ó Que simples Direita, 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 direita Ah E carai Se pirrou até sair do carro aqui Sai calmo, sai calmo Sai calmo, olha Sai calmo, olha Aquele instruz tank tu Porra Quero pegar a RPG desse personagem aqui Tô louco Tô atirando no da bike aqui Vai insistir de usar aquele carro de ricão Pra tentar destruir o tank Olha lá véi, estilo sniper aí maldito Sniper Eu ouvi um barulho de sniper aqui na esquerda Pegar nessa estrada talvez Tá na direita, B3 Cadê o cara do carro? Aí de frente pro Brasil Ei Cadê a esquerda? Tá na esquerda filho da mãe Eu falei carai É que eu vi o que falou na direita Nossa, é Falando a referencia dele Ele entrou na frente do tank Eu devo tirar a cara dele Tchau 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 Tchau